A apreensão ocorreu depois de patrulhamentos pelo bairro Paulo Alfonso, na região da Rua das Andorinhas. A polícia apreendeu 392 gramas de maconha e 750 reais em dinheiro e notas diversas, além de um celular. A equipe ROCAM estava realizando patrulhamento no bairro Paulo Alfonso, quando observamos um casal que vinha de frente com a viatura, quando o masculino arremessou um certo objeto nas proximidades onde caminhavam. Foi abordado o casal no momento aí e constatado que se tratava de substância entorpedicente do tipo maconha, que eu mesmo havia arremessado. Na sequência, conversamos com ele durante a abordagem e ele relatou que em sua residência havia mais droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, acusado de tráfico, que foi encaminhado à 5ª SDP para providências cabíveis.